Oi pessoas, tudo bom com vocês? O que a gente veio fazer aqui hoje? Eu vim contar pra vocês tudo o que aconteceu depois do meu aniversário, certo? O meu peso. Então vamos lá conversar. Porque ontem eu falei pra vocês que eu não queria ficar fazendo uma dieta muito restrita pra não gerar compulsão. Então quando chegou no dia do meu aniversário, o que a gente pensou? A gente que sempre comeu mais do que a boca, vou comer tudo que eu não comi neste 1 mês. Porque eu estava 28 dias sem jacar. Aí o que aconteceu? Exatamente, eu comi mais do que a boca. Durante mais ou menos uns 3 dias, mais ou menos uns 3, 4 dias. Porque foi quinta, sexta, sábado, no domingo eu maneirei. Vou contar tudo pra vocês. Olha o que aconteceu. Eu jaquei 3 dias muito, muito, muito mesmo. Tipo assim, absurdo. Porque o pensamento de uma pessoa compulsiva é o que? Eu preciso comer porque depois eu não vou comer. Eu não sei quando eu vou poder jacar de novo. Entenderam pessoas? Então o que aconteceu? Eu estava com 82,8. Só que depois de 3 dias jacando ferrado, ferrado mesmo, eu estava com este quilo. Absurdamente este quilo. Bruna, isso é gordura? Isso é o que? Isso é retenção de líquido, gente. Por eu comer muita, muita besteira, virei um balão. Engordei quase 5 quilos em 3 dias. Quase 5 quilos em 3 dias. Quando eu me pesei no domingo, era este peso que estava na balança. Absurdos! Esse peso que estava na balança. Então eu falei, meu Deus, vamos maneirar no domingo. Então antes de eu começar a dieta do ovo, no domingo eu tentei maneirar e tentar, tipo, já entrar no caminho certo. Então, na segunda-feira, eu já estava com este quilo aí. Está vendo? Este quilo aí. Então eu já tinha perdido no domingo, para vocês verem como é a retenção de líquido. Tipo, ela vem rápido e vai mais rápido. Então, beleza. Comecei a dieta do ovo. Fiz o dia 1, dia 2, dia 3. Aí o resultado sai no quarto dia de manhã. Quantos quilos eu estava? Como eu falei para vocês, eu estava baixando. Eu estava com este quilo aqui. Já estava mais próximo do meu peso, ainda um pouco longe. Então eu não contei para vocês e continuei fazendo a minha alimentação. E hoje eu me pesei, eu estou com este quilo aqui. Tipo, falta só 600 gramas para me voltar do meu peso. O que é incrível, gente. Porque foram quase 5 quilos ganhos. E ao mesmo tempo, quase 5 quilos perdidos. Para vocês verem como é a retenção de líquido. Eu sei que agora ia ficar um pouco mais difícil. Primeiro que eu estou, naquela semana, naqueles dias, eu contei para vocês. Na semana tensa. Então, eu estava tentando baixar o meu peso. E ao mesmo tempo eu sabia que ia aumentar. Porque da retenção de líquido, né pessoas. Mas eu já estou fazendo o possível. Já entrei na minha alimentação correta. E vocês viram aí. Eu estou 600 gramas a mais do meu último peso. Que era 82.8. Agora estamos com 83.4. 600 gramas a mais. Então, o que eu quero dizer com vocês? Pessoas, eu não quero ficar nessa vida de tipo... Estou fazendo tudo certinho e de repente eu jaco e jaco o mundo. Eu não quero isso, entendeu? Porque eu fiquei um mês sem jacar. Quando eu jacava, no final de semana, na segunda, eu sempre estava um quilo e meio a mais. Dois a mais. Um a mais. O que que adiantou? Eu fiquei tipo assim, um mês sem jacar. Mas eu engordei como se eu tivesse... Tipo, de uma vez, como se eu tivesse jacado os finais de semana. Então, eu não quero isso. Por isso que eu falei pra vocês que eu queria tentar entrar na reeducação alimentar. Mas eu também já não sei como vai ser. Porque eu sei que reeducação alimentar pode aumentar o peso. Porque é um pouco mais de comida, entendeu? Então, eu não sei se eu vou conseguir fazer, baixar esse peso e tal. Eu ainda estou pensando. Lembra o desafio que eu falei pra vocês que eu quero fazer dos 5 reais. Eu vou decidir até amanhã. Se eu for fazer, a partir de segunda a gente começa. Isso não quer dizer que eu vou sair da REA. Não. Isso quer dizer que eu quero fazer um desafio pra vocês. Uma coisa diferente. E quando eu acabar esse desafio, eu vou tentar... E quando eu voltar, é sempre a REA. Eu quero dizer pra vocês que eu não vou deixar de fazer, às vezes, alguma pequena dietinha e tal. Pra tentar baixar o peso mais rápido. Ou por causa da retenção de líquido. A questão que eu quero dizer pra vocês é que eu não quero ficar muito tempo restrito. Muito tempo restrito. Por quê? Porque vocês viram o que aconteceu. Eu fiquei 28 dias sem jacar nada. E aconteceu isso. E eu não quero que aconteça isso. Entenderam, pessoas? Então, eu quero... Sei lá. Tentar ficar na reeducação alimentar. Comer de tudo um pouco. Não fazer um dia inteiro de lixo. Fazer, sei lá. Uma alimentação de lixo. E aí, isso já tá me incomodando. Porque a comida não é lixo. Entendeu, pessoas? É... O que eu posso dizer? Vamos dizer um dia livre, né? Não vamos chamar comida de lixo. Tem coisas que são melhores pra saúde. Tem coisas que são melhores pra saúde. Mas o que não é tão bom em tipo em proteínas, em vitaminas e tal. Não quer dizer que é ruim, entendeu? Eu não posso chamar de lixo. Entenderam, pessoas? Então, quando eu fizer esse dia livre, não vai ser um dia livre. Vai ser uma refeição livre. Então, eu quero tentar me controlar. Justamente por causa disso. Pra vocês verem o que é compulsão. Depois, tem gente que fala assim, isso não é compulsão. É compulsão, sim. Quando eu abri. Tipo assim, que vocês viram. Eu gravei o dia do meu aniversário. Tava meio que controlado. Só que a minha cabeça tá assim. A gente tá num dia livre. Então, eu queria comer tudo. Tudo o que tava na geladeira. Que não era da minha dieta. Eu queria comer coisas que eu nem gostava. Tipo, eu não gosto muito de bolacha de maisena. Meu esposo gosta e ele tem. Naqueles dias, eu queria comer bolacha de maisena. Eu comia bolacha de maisena. Eu queria comer tudo o que tinha pela frente. Entendeu? Tudo. Então, nesses três dias, resultou em quase cinco quilos a mais. Aí, no quarto dia, eu já consegui baixar. E aí, foi baixando, baixando. Porque retenção de líquido. Então, a gente não tem que ficar muito preocupado com isso. A questão é que pra que a gente perdeu uma semana? Você tá entendendo, gente? Uma semana. Eu sei que se a gente comer uma refeiçãozinha, pode ser que tenha ruim. Você vai subir algumas gramas da balança. Mas são gramas pra você voltar no que você tava. E não cinco quilos. Entenderam, pessoas? Então, é isso. Eu quero que vocês pensem bem no que vocês vão fazer. Eu estou pensando. Eu estou com medo. Porque eu não sei. Eu tenho medo de comer, às vezes, demais na RA e voltar a engordar. Mas é um risco que eu vou ter que correr pra saber como é que vai ser. Muitas, muitas pessoas falaram isso. Que, às vezes, meu peso estava estagnado justamente por não ter quase nada de carboidrato. Entendeu? Então, em algumas alimentações, é bom ter alguns carboidratos. Então, gente, eu não sei. São muitas coisas a se pensarem. Eu só sei que tudo que eu for fazer, eu vou vir contar aqui pra vocês. Tá bom? E eu quero, sim, sair desses 80 quilos, gente. Novembro tá aí pra gente sair dos 80 quilos. Como eu disse pra vocês, não sei quantos quilos que eu vou estar em janeiro. Mas, independente dos quilos, já é uma vitória. Porque pra quem pesava 104, você que chegou aqui, eu vi que pesava 104 quilos o ano passado. Então, tipo assim, há três meses, mais ou menos, a gente está na luta. Entendeu? E é isso. O que eu quero dizer pra vocês é desistir jamais. Vamos ver o que é válido é a gente achar, sim, algumas saídas pra tentar sair do efeito platô, pra tentar baixar o peso, mas nunca desistir. Entendeu, pessoas? Então, é isso. Eu quero agradecer a todos vocês que estão aqui comigo e pedir que não me deixem nunca. Eu gosto muito de vocês. Vocês são especiais. Por vocês, eu consigo ter a força de fazer e de tentar fazer o mais certo possível. Tipo, se eu tô fazendo ovo e salada, eu vou tentar fazer ovo e salada. Se eu estou fazendo low carb, eu vou tentar fazer low carb. Se eu estou fazendo RA, eu vou tentar fazer RA. E eu tento fazer do meu melhor jeito. Entenderam, pessoas? Então, é isso. Agradeço a todos. Mando um grande beijo a todos. Se alguém me pediu beijo, tá escrito. No próximo vídeo eu mando pra vocês, tá bom? Então, é isso. Fiquem com Deus. Beijo, beijo. E até a próxima. Tchau, tchau, tchau. Tchau. Se inscreva no canal Se inscreva no canal